Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, professor responsável pelo blog Diário de um Químico Digital. E essa minha fala, eu estou gravando agora, referente à comemoração do Dia do Químico, que ocorreu agora em dia 18 de junho de 2020. E eu fiz uma fala para os licenciados do curso de Química Licenciatura da Universidade Federal do Pampa, campus Bajé, Universidade de Campos e curso no qual eu trabalho. Só que eu tive um problema na gravação, a minha live foi transmitida de forma errada, sem som. E então eu estou gravando uma versão offline para deixar registrado esse momento. Então tem as minhas mídias, tem o endereço do meu blog, digicam.org, tem o meu canal, o YouTube, tem o meu e-mail de contato, eu sou professor também no mestrado profissional em ensino de ciências e sou coordenador do Núcleo de Química do Residência Pedagógica Digital de 2020 da CAPES. Então vou trabalhar junto aos alunos do curso de Química agora nesse ano de 2020 e 2021. Bom, o roteiro que eu vou seguir é este aqui, uma breve história da profissão química no Brasil. Em primeiro lugar, atribuições do químico licenciado segundo o Conselho Federal de Química, as diretrizes curriculares nacionais para o curso de Química Licenciatura, campos de atuação possíveis para egressos do curso e espaço virtual para debates acerca do tema. Então, sem mais delongas, eu comecei colocando uma imagem do Conselho Federal de Química, falando sobre a criação da profissão química, através do Conselho Federal de Química, na Lei nº 2.800, de 18 de junho de 1956, sancionada pelo presidente Juscelino Kubitschek. Então, por essa razão, o Dia do Químico é comemorado no dia 18 de junho. É um marco, né? A nossa profissão foi reconhecida. Aqui eu botei uma postagem no meu blog, no ano de 2015, comemorando o Dia do Químico. Coloquei o professor Walter White, do seriado Breaking Bad, porque é um personagem icônico, um químico icônico, embora ele manifeste aspectos negativos, que a gente não deve almejar nos nossos profissionais. Aliás, não é 2015, 2018, essa comemoração. E no ano de 2015, agora sim, eu fiz uma postagem no meu blog, dia 18 de junho, sobre personagens famosos da cultura pop, que são químicos, né? Ou que têm conhecimentos de química. Então, Walter White, Peter Parker, o Coringa, o Lex Luthor, são alguns deles, né? O Flash, o Barry Gordon. E aí, essa é uma postagem bem interessante que tem lá no meu blog. Recomendo que deem uma olhadinha no link que tá aí acima. A parte de introdução, eu vou situar como a profissão da química se estabeleceu no Brasil. Eu me baseei nesse livro da Editora Átomo, cujo um dos autores é o Robson Fernandes de Souza. É um livro bem curtinho e bem interessante de ler. Então, em 1772, as primeiras universidades europeias foram lá pelo ano de 1100. Portugal foi ter sua primeira universidade em 1772. Bem tardia. E eles escolheram, pra aula inaugural, um químico italiano, o Vandelli, que já vivia em Portugal nessa época. Então, em 17 de maio, o Vandelli ministra da primeira aula. Portugal tinha uma resistência muito grande à produção de conhecimento acadêmico, porque era um país muito católico, né? Então, com opiniões clericais muito fortes. O clero influenciava bastante no país. E isso também fez com que as primeiras universidades, elas não priorizassem as ciências ditas exatas, mas sim as humanísticas e da saúde. Então, essa é uma tradição portuguesa muito forte. Temos diversos químicos ligados à Vandelli, que foram produzindo obras, né? O brasileiro Silvatelis, que em 1801 adapta a nomenclatura química de Lavazier. Temos o marco da vinda da família real para o Brasil, em 1808, fugindo de Napoleão. E, por conta disso, o estabelecimento das primeiras instituições de ensino genuinamente brasileiras, em solo brasileiro. Em 1820, temos o primeiro químico genuinamente brasileiro, formado, nascido e criado em solo brasileiro, que é o João Manso Pereira. Também em 1800, nós temos uma figura muito importante brasileira, que defendeu Portugal da invasão de Napoleão, ficou lá para defender Portugal. E ele era um cientista preeminente, o José Bonifácio de Andrade Silva. Ele, inclusive, viajou pela Europa em várias excursões científicas e ajudou a descobrir o lítio. É o único brasileiro listado na descoberta de um elemento químico. Ele descobriu o mineral químico espodomênio e Berzelius, então, isolou o lítio a partir desse mineral. E aí cita o nome de Bonifácio, José Bonifácio. Em 1801, temos a fundação da Academia Real Militar, que é a primeira escola de química no Brasil, onde começa-se a ensinar química, a partir do quinto ano, após os estudantes terem se formado em física e matemática, terem tido formação básica nisso. Em 1810, a figura do lente, que é um professor que ia para frente, ler apenas uma voz monótona e fazer demonstrações práticas para os alunos, é o escocês Daniel Gardner, que foi o primeiro lente brasileiro. E ele também ajudava a divulgar a química, porque as aulas dele eram abertas ao público. Em 1812, temos a formação do Laboratório Químico Prático do Rio de Janeiro. Em 1847, temos o alemão Todor Pocot, que trabalhava no Laboratório Químico do Museu Nacional, fez excelentes pesquisas sobre fitoquímica. Em 1818, esse laboratório do Museu Químico Nacional, ele se torna um centro de pesquisas, mas não uma pesquisa aos moldes da pesquisa brasileira de hoje, uma pesquisa mais voltada para fins práticos, e não para descobertas inéditas. Em 1825, João da Silveira Caldeira, primeiro diretor desse museu, desse laboratório, cria o primeiro compêndio de química brasileiro. Em 1833, o segundo diretor, Custódio Alves Serrão, escreve o primeiro tratado de química brasileiro. Em 1883, Álvaro Joaquim Oliveira cria um livro muito original e de caráter positivista chamado Apontamentos de Química, que é um livro que foi muito elogiado por químicos estrangeiros porque denotava uma profunda reflexão sobre conceitos de química e não se dedicava apenas a compilar informações escritas em outra língua, traduzidas para português. No século XIX, a química é apenas uma disciplina complementar. Ela faz parte da formação de outros cursos. No início do século XX, a química era ensinada basicamente na medicina e na farmácia porque esses profissionais dependiam bastante de química para a preparação de fármacos e de outros tratamentos de saúde. Em 1918, no Colégio Médico Cirúrgico da Bahia, é criada a primeira cadeira de química. Em 1918 também funda-se o Instituto de Química do Rio de Janeiro, o qual permanece até hoje em funcionamento. Em 1918, na Escola Politécnica de São Carlos, se criou o primeiro curso de químicos, era esse o nome. Em 1921 até 1930, a Escola de Química Industrial do Pará, fundada por um francês, funcionou no Pará. Na década de 30, foi criado o curso de química da USP, que começa então a fazer as primeiras pesquisas com moldes modernos na área de química. Em 1933, a Escola Nacional de Química do Rio de Janeiro é fundada. Em 1951, funda-se a Associação Brasileira de Química e se observa que em 1960 começa a haver uma imigração muito grande de químicos alemães para as universidades brasileiras. Muitos vinham aposentados da indústria alemã e vinham para trabalhar no ensino aqui no Brasil. E assim dessa forma surgem as primeiras pesquisas com derivados de enxofre, celeiro e telúrio, que inclusive tem um grupo muito importante na Universidade Federal de Santa Maria que trabalha com selene e telúrio, e são decorrentes dessa escola. Em 1968, o Brasil tem apenas cinco mestrados e apenas dois doutorados em química no país. Em 1977, é fundada a Sociedade Brasileira de Química, que ampliou o trabalho realizado pela ABQ e impulsionou a formação de doutores no exterior. Como consequência disso, em 1980 já existiam 22 cursos de pós-graduação em química no país, porque os doutores saíram estimulados pela SBQ, pela CAPES e CNPQ para fazer formação no exterior e retornaram ajudando a abrir programas de pós-graduação no país. Vou falar então agora sobre a profissão do licenciado, porque o objetivo dessa fala é falar sobre o campo de atuação do nosso licenciado. Eu me baseio, então, nesse artigo, Aspectos Históricos dos Cursos de Licenciatura em Química no Brasil nas décadas de 30 a 80 do século XX. O artigo está aqui, o link, está no Cielo, só baixar, Revista Química Nova, Revista da Sociedade Brasileira de Química. Em 1931 houve a reforma Francisco Campos, que institui a licenciatura docente, ou seja, que seria necessário ter a formação em licenciatura para ministrar a aula nos dois anos da etapa fundamental de ensino e nos demais anos da etapa complementar de ensino. Química deveria ser ensinada na etapa complementar, que hoje seria o ensino médio, para alunos que quisessem ir para áreas tecnológicas, como engenharias. Em 1932, o Instituto de Educação de São Paulo é fundado. Em 1934, o Instituto de Educação do Distrito Federal, e são os primeiros cursos de formação de professores. Em 1934, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP adota o modelo 3 mais 1 de formação, três anos de formação em Química e o último ano de formação em Didáticas. E ao final desse período, o estudante ganhava o diploma de licenciado, que não tem necessariamente a mesma conotação que tem hoje essa palavra. O que que vinha a ser licenciado? O licenciado, então, naquela época, referia-se a uma licença cultural ou científica, adquirida pelo estudante, para que ele pudesse ensinar. Esse era o sentido da palavra licenciado nessa época. A palavra continua até hoje, mas ela não tem mais o sentido, ou pelo menos as pessoas não conhecem o sentido original dela. Essa complementação pedagógica dos alunos poderia ser feita com um curso de didática vinculado à sessão de educação da USP. Eles tiveram um grande afluxo de alunos nos dois primeiros anos, e já no terceiro, quarto ano, eles não tinham mais uma grande procura. Então, o curso foi absorvido pelo Departamento de Educação da USP. Entre 1930 e 1960, a Fernanda Azevedo, em São Paulo, e a Anísio Teixeira, no Rio de Janeiro, eles ajudam a estabelecer um projeto democrático de formação de professores. As licenciaturas começam a crescer nesse período. Somente em 1962, o currículo de licenciatura ganhou um currículo diferenciado do de Química Industrial na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, pois até então as formações eram muito similares, diferindo apenas no último ano em que havia as disciplinas de didática. Aqui, do mesmo artigo, temos uma tabela com os cursos que existiam entre as décadas de 1930 e até o ano de 1965, e o ano de fundação de alguns cursos. A instituição onde eu me formei, Federal do Rio Grande do Sul, fundou o seu curso em 1944. Em 20 de dezembro de 1961, a Lei nº 4.024, funda, estabelece a primeira Lei de Letras e Base que estimula a abertura dos cursos de formação de professores. Infelizmente, ela não garantiu a qualidade da formação, pois ela não explicava como deveria ocorrer essa formação. Então, ficava a cargo de cada instituição fazer como bem entendia. E muitas instituições não precisavam pela qualidade, apenas pela formação do professor. Mas é um avanço porque estabeleceu a necessidade de ter um professor licenciado, formado em licenciatura, para trabalhar com o ensino básico, fundamental e médio. Entre as décadas de 80 e 90 do século XX, a Sociedade Brasileira de Química começou a inserir pesquisadores de ensino de química numa nova divisão de ensino criada dentro da SBQ. E aí, o início do reconhecimento dessa área como uma área da química. Também é criada a Revista Química Nova na Escola, que é um periódico muito importante. Temos aqui o link, quinesc.sbq.org.br. Tem artigos muito interessantes para professores lá. Bom, a parte 2, atribuições do químico licenciado segundo o Conselho Federal de Química. Vou focar apenas no licenciado, que é a terceira coluna, que mostra que tem 7 habilitações. E tem uma similaridade ali entre o bacharel e o licenciado, porque o bacharel também tem a habilitação 4, magistério. Mas a habilitação do bacharel, a habilitação do químico industrial e a habilitação do engenheiro químico para o magistério, elas são essencialmente diferentes em relação à habilitação do licenciado. O licenciado é o único que tem o direito legal de ministrar aulas para ensino fundamental e médio, séries finais de ensino fundamental e ensino médio. Os demais precisam ter a formação pedagógica para trabalhar. Não que seja impossível que eles trabalhem. Na questão de um contrato emergencial do Estado, esses profissionais podem trabalhar com o ensino. Mas o ideal, a legislação exige, é o ideal que seja formado em um curso de licenciatura. As diretrizes curriculares nacionais, elas falam sobre o que se espera de um licenciado em química, que ele deve ter uma formação generalista, sólida e abrangente em conteúdos dos diversos campos da química, orgânica, inorgânica, fisico-química, analítica e ensino. Deve ter preparação adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e a experiência de química e de áreas afins na atuação profissional como educador na educação fundamental e média. Então é isso que as DCNs traçam para o profissional de química. Com relação à formação pessoal, as DCNs prevêem que o licenciado em química deve possuir um conhecimento sólido e abrangente na área de atuação. Deve dominar técnicas básicas de laboratório, procedimentos de primeiros socorros e saber remediar acidentes mais comuns em laboratórios de química. Deve também possuir uma capacidade crítica para analisar de maneira conveniente os seus próprios conhecimentos. Deve poder assimilar novos conhecimentos científicos e ou educacionais e refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações com o contexto cultural, socioeconômico e político. Aqui há uma cópia do documento e o link das DCN. Em 7 de 12 de 2001, a sessão 1, página 25, foi publicada no Diário Oficial da União essas diretrizes curriculares nacionais. Bom, a formação pessoal também deve permitir identificar os aspectos filosóficos e sociais que definem a realidade educacional. Deve também ser capaz de identificar o processo de ensino e aprendizagem como um processo humano em construção, uma integral de linha e não uma integral definida. Deve ter uma visão crítica com relação ao papel social da ciência e a sua natureza epistemológica, como esse conhecimento científico foi trabalhado historicamente, foi desenvolvido historicamente. compreendendo o processo histórico social de sua construção. Também deve saber trabalhar em equipe e compreender as diversas etapas que compõem uma pesquisa educacional. Deve ter interesse em se auto aperfeiçoar de forma contínua, deve ter curiosidade e capacidade para estudos extracurriculares, e eu vou frisar esses extracurriculares mais adiante, individuais ou em grupo. Ter espírito investigativo, criatividade e iniciativa na busca de soluções para questões tanto individuais quanto coletivas relacionadas com o ensino de química. Bem para como acompanhar as diversas mudanças tecnológicas oferecidas pela interdisciplinaridade, como forma de garantir a qualidade do ensino de química. O profissional ou o licenciado deve estar atento às mudanças tecnológicas e deve saber compreender os avanços para poder debater e repassar isso adiante para os seus alunos. Ter a formação humanística que permite exercer sua cidadania de forma plena e como profissional respeitar o direito à vida e o bem-estar cidadãos. A química lida muito com a questão da vida e nós devemos prezar por esse respeito à vida. Ter habilidades que o capacitem para a preparação e desenvolvimento de recursos didáticos, isso a gente trabalha nas disciplinas dos cursos de licenciatura em química relativos à sua prática e avaliação da qualidade do material disponível no mercado. Ele deve ser capaz de, se precisar usar um material alheio, feito por outra pessoa, saber se é adequado ou não para a sua proposta de trabalho. E também deve ser preparado para atuar como pesquisador no ensino de química. Deve ser capaz de analisar criticamente seus próprios conhecimentos e analisar novos conhecimentos científicos e ou educacionais e refletir sobre o comportamento ético que a sociedade espera de sua atuação e de suas relações com o contexto cultural, socioeconômico e político. Com relação à compreensão da química, deve conhecer os conceitos, leis e princípios da química. Isso parece óbvio, mas é algo necessário ser desenvolvido. Conhecer propriedades físicas e químicas principais dos elementos e compostos que possibilitem entender e prever o seu comportamento físico-químico, aspectos de reatividade, mecanismos e estabilidade. Devem saber acompanhar e compreender os avanços científico-tecnológicos e educacionais. Reconhecer a química como uma construção humana e compreender os aspectos históricos de sua produção e suas relações com o contexto cultural, socioeconômico e político. Com relação à busca de informação e à comunicação e expressão, as DCN dizem que devem saber identificar e fazer busca em várias fontes de informação relevantes para a química. Periódicos, sites, bases de dados, compêndios, enciclopédias, manuais, handbooks, inclusive os disponíveis na modalidade de eletrônica e remota. Nesse período de isolamento que a gente vive, com o ensino remoto aí batendo a nossa porta, isso é mais importante ainda. De forma que isso possibilite a atualização técnica, científica, humanística e pedagógica. Devem saber ler, compreender e interpretar os textos científicos-tecnológicos em idioma pátrio e estrangeiro, especialmente inglês e o espanhol. Espanhol pela proximidade com os países da América Latina, e inglês porque boa parte dos trabalhos nos quais nós os baseamos estão nessa língua. Saber interpretar e utilizar as diferentes formas de representação, tabelas, gráficos, símbolos, expressões, etc. Coisa que nós fazemos bastante nas fisico-químicas e nas demais disciplinas. Saber escrever e avaliar criticamente os materiais didáticos, tais como livros, apostilas, kits, modelos, programas computacionais e materiais alternativos. Demonstrar bom relacionamento interpessoal e saber comunicar corretamente os projetos e resultados de pesquisa na linguagem educacional, oral e escrita. E para isso a gente trabalha com textos, relatórios, pareceres, pôsteres, internet, etc. Em idioma pátrio e preferencialmente em um outro idioma além do pátrio. Também devem saber refletir com relação ao ensino de química. De forma crítica a sua prática em sala de aula, identificando problemas de ensino e aprendizagem. Compreender e avaliar criticamente os aspectos sociais, tecnológicos, ambientais, políticos e éticos relacionados às aplicações da química na sociedade. Saber trabalhar em laboratório e saber usar a experimentação em química como recurso didático. Possuir conhecimentos básicos no uso de computadores e sua aplicação em ensino de química. Possuir conhecimento dos procedimentos e normas de segurança no trabalho. Conhecer as teorias psicopedagógicas que fundamentam o processo de ensino e aprendizagem, bem como os princípios de planejamento educacional. Conhecer os fundamentos, a natureza e as principais pesquisas de ensino de química. Conhecer e vivenciar projetos e propostas curriculares de ensino de química. Ter atitude favorável à incorporação na sua prática dos resultados da pesquisa educacional e ensino de química, visando solucionar os problemas relacionados ao ensino e aprendizagem. E com relação à profissão. Ter consciência da importância social da profissão como possibilidade de desenvolvimento social e coletivo e ter capacidade de disseminar e difundir e ou utilizar o conhecimento relevante para a comunidade. Atuar no magistério em nível de ensino fundamental e médio de acordo com a legislação específica, utilizando metodologia de ensino variada. Contribuir para o desenvolvimento intelectual dos estudantes e para despertar o interesse científico em adolescentes. Organizar e usar laboratórios de química. Escrever e analisar criticamente livros didáticos e paradidáticos. E indicar bibliografia para o ensino de química. Analisar e elaborar programas para esses níveis de ensino. E também exercer sua profissão com espírito dinâmico e criativo na busca de novas alternativas educacionais, enfrentando como desafio as dificuldades do magistério. Conhecer criticamente os problemas educacionais brasileiros. Identificar no contexto da realidade escolar os fatores determinantes do processo educativo, tais como o contexto socioeconômico, política educacional, a administração escolar e fatores específicos do processo de ensino e aprendizagem de química. E assumir de forma consciente a tarefa educativa, cumprindo o papel de preparar os alunos para o exercício consciente da cidadania. E também desempenhar outras atividades na sociedade, para cujo sucesso uma sólida formação universitária é um importante fator. Quanto aos conteúdos curriculares, Em termos de matemática, um licenciado em química deve saber álgebra, funções algébricas de uma variável, funções transcendentes, cálculo diferencial e integral, sequências e séries, funções de várias variáveis, equações diferenciais e vetores. Na física, leis bases da física e suas equações fundamentais, conceitos de campo gravitacional, elétrico e magnético, experimentos que enfatizem os conceitos básicos e auxiliem o aluno a entender os aspectos fenomenológicos da física. E na química, na parte de teoria e laboratório, propriedades fisico-químicas das substâncias e dos materiais, estrutura atômica e molecular, análise química, tanto métodos químicos quanto métodos físicos e controle de qualidade analítico, termodinâmica química, cinética química, estudo de compostos orgânicos, organometálicos, compostos de coordenação, macromoléculas e biomoléculas e técnicas básicas de laboratório. Bom, com relação aos campos de atuação possíveis para egressos do curso, eu coloquei aqui algumas coisas que podem ser feitas. Docência para ensino básico, as séries finais de ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, ensino tecnológico, educação de jovens e adultos, e também formação para espaços não formais de ensino e de educação, clínicas de estudo, museus, centros de divulgação do conhecimento científico. Na docência do ensino superior, sim, o licenciado tem condições de trabalhar. Ele pode trabalhar no ensino, que é para o que nós formamos o nosso aluno. Esperamos que todos sejam excelentes professores, mas que também possam retornar à academia como professores para ensinar outros licenciados. Agora, nada impede que um licenciado termine sua graduação e não queira atuar como professor no ensino médio nem fundamental e vá para uma pós-graduação. Ele pode ir tanto para a área de ensino quanto para as demais outras áreas, orgânica, inorgânica, analítica e fisico-química, e pode voltar para a academia como professor de uma dessas áreas com uma visão educacional mais elaborada, pois ele tem a formação básica em licenciatura. Na pesquisa no ensino, tem N áreas que os alunos podem atuar. Eu listei algumas de cabeça. As tecnologias da informação e comunicação, estudo de currículo, metodologias de ensino, estágios supervisionados, e também podem atuar nas residências pedagógicas e iniciação à docência, que são programas bastante comuns nas licenciaturas hoje em dia. Aqui eu coloco as sete habilitações que um licenciado pode ter, de 1 a 7, e o CRQ permite, inclusive, que o licenciado, e aí vem a questão de estudo de componentes extracurriculares, que eu falei antes. Com a licenciatura, o licenciado recebe as habilitações de 1 a 7, direção, supervisão e programação, coordenação, orientação e responsabilidade técnica, assistência, sensoria e consultoria, elaboração de orçamentos, divulgação e comercialização, vistoria, perícia e avaliação, arbitramento de serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestados, o 4, exercício do magistério, o 5, desempenho de cargos e funções técnicas, o 6, ensaio e pesquisas em geral, pesquisa e desenvolvimento de métodos e produtos, e 7, análise química e fisico-química, químico-biológica, bromatológica, toxicológica e ilegal, padronização e controle de qualidade. Se o licenciado quiser habilitações além das 7, ele pode entrar em qualquer universidade, entre em contato primeiro com o CRQ, e descobre qual é a quantidade de carga horária extra que ele tem que fazer, e aí ele envia o currículo das disciplinas da universidade onde ele quer cursar disciplinas como diplomado, ingresso por diplomado, e o CRQ vai informar, precisa de X horas para obter a habilitação tal, e o licenciado pode adquirir as outras habilitações, ou até mesmo fazer uma segunda graduação em química industrial e tecnológica, em bacharelado, ou até mesmo engenharia química, e complementar as suas habilitações. Então aqui, na palestra ao vivo, a gente abriu espaço para um debate, não vai haver porque eu estou fazendo uma versão chata, offline, que vai para o YouTube também, vai para o meu blog, então não vai ter espaço para debates aqui. Eu agradeço a atenção de quem assistiu esse vídeo até o fim, obrigado, até a próxima. Obrigado. Obrigado.